Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri pretende que esse dinheiro seja utilizado na construção do futuro do seu filho. Só que o seu filho tem 5 anos de idade, ele pode mexer nesse dinheiro, sim ou não? Mas quem é o dinheiro? É dele, sim ou não? Mas ele pode mexer? Não. Por quê? Porque ele não tem uma comunidade para administrar o valor tão alto. O que acontece com um longe como igreja é que a gente gosta da festinha de um ano. Eu não entendo nada o que vai acontecer, não vai ser legal, gostando de isso, né? Que a gente de um ano é assim, fiz uma festinha, né? Na verdade eu já não fiz, os irmãos se envolvendo, eu contribuí, fizeram uma festinha de um ano para o meu filho. Eu fiquei, eu tive que ir olhando para ele, e se alguém me passa para ele, assim, o que é que está acontecendo aí? Eu sei, mas é legal. É uma festinha de um ano, como eu vim para ele. E ele está na festinha de um ano, ó, ó. Cheio de amiguinhos, ó. E na verdade eu não fico, eu fico nada, mas é legal. O que está acontecendo com a igreja evangélica nesses últimos dias? É que nós estamos promovendo festinhas para uma igreja inatura que está com a conta recheada de herança, mas não pode mexer com o que ainda é menina. Nós somos invadidos para tocar aquilo que já é nosso, que Jesus já tomou posse para nós, a cruz do confalho. Nós acabamos de ver que todas, todas, dizem todas, nós acabamos de ver que todas as bênçãos só estão em um lugar liberadas para nós. Por que eu não posso ir nessa roupa buscar? Porque eu sou um ministro, eu gosto de ser assim. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo no mundo, vai ser? Não! É línguas, línguas, não, 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 não. E você vai da casa e eu estou ali, eu não sou. E você vai da casa e você escuta de mim, porque eu sou homem de Deus e eu vivi isso, vivi isso, vivi isso, vivi isso. Nós precisamos falar da testemunha de quem nós somos e da testemunha de quem Cristo é. Nós não temos o que falar de Jesus, por isso falamos de nós mesmos. Toda vez que eu sou aqui para contar historinha do meu passado, é porque eu não tenho historinha de quem Cristo é hoje para contar para você. E as igrejas estão feitas exatamente nisso. Alguns líderes têm usado espaços como esse para falar de si e não do rei amor. Por quê? Porque a igreja não quer saber. A igreja quer uma festinha de um ano. Não estou entendendo nada com essa festinha minha. Nós precisamos abdurecer para tomar posse daquilo que já é nosso. Amém? Não estou entendendo? Amém. Tudo que é teu já está em um lugar. Nós já vamos ler. Que lugar é esse? Efésios diz, nas regiões regiões celestiais. Regiões celestiais. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo. Todas as bênçãos já estão em Cristo em um lugar. Tudo que você precisa, não sei que você está precisando, mas o que você precisa, você já tem. Está em Jesus. e por que eu não pego? Porque eu sou imaturo para ter. Por exemplo, você já viu aquelas crianças, que elas são altivas? Quem é que uma criança altiva? Tipo, eu tenho, você não tem. É assim? E como uma criança dessa, quando tem um pai rico, ela se manda um poncho. Porque se ela tem um brinquedo, claro, ela chega com a criança que não tem nada e fala, ela está bem, eu não tenho. Aí eu te pergunto, essa criança que está com esse presente de cara, ela tem maturidade para ter esse presente de cara? Não. Por isso, a balança não pode é errada. Você sabe por que que Deus não dá poder para algumas pessoas? É, por isso. Você sabe por que algumas pessoas não tem a revelação de Jesus? A gente está descobrindo aqui antes dessas peças, amém? Eu escrevi que existe um lugar onde a gente tem que passar tantas bênçãos como descrito em Eterno. E... existe uma forma de acessar, vamos acessar. Abre o seu bem de João capítulo 3. Não vai ficar, mas eu vou levantar. presta atenção no que eu vou dizer quando você está por aí. João capítulo 3. Eu vou dizer de João capítulo 3. Preste atenção, irmãos. Você só pode insufruir daquilo que você Te conhece Sim ou não? Você não tem que consultuir É tudo que você não entende Se eu pego esse teclado ali E eu te dou Você faz o que com ele? Barulho É a mesma coisa que da O S8 É o último telefone da Samsung É como eu pegar o último telefone Que a Samsung impulsou E toda aquela tecnologia E dar para comprar alguém Que só usa para aplicar E receber a informação Você não achou isso? Você não achou isso? Vó Vó Tenho um presente para você Vó 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 Aí eu ligo Para o senhor Amigo Aí está lá Irmãos Muitos de informação Estavam aqueles sinais Do Google Que me acessa O mundo inteiro Eu estava vendo Comediante esses dias Falando que eu Peguei um computador Para a mãe dele Peguei um computador Para a mãe dele Peguei um computador Aí ele foi visitar Da mãe dele E aí ele chegou e falou, mãe, eu vou ver que brinhei rapidinho e ele me mizou lá a tela. Ela falou, ai, a mãe está com o próximo. Gente, você está de boa com a vida toda. Mãe, não estraguei, eu nem mizei a tela. Tipo, eu levei horas para abrir esse negócio. Por que eu estou contando isso? Porque eu estou contando isso. Porque o céu, o Deus Todo-Poderoso e Eterno, ele decidiu nos confiar. O que mais, o que mais poderoso alguém pode ter. O que, meu filho? O nome que está acima de todo nome. Não sei se você tem que ver com qualquer limite. Deus decidiu nos confiar. Nome que não houve igual e não haverá de eternidade em eternidade. O que que ele diz a respeito desse nome? Coisas pequenas. Do tipo, se no meu nome, você fala para aquela montanha, sai daqui, vai para lá, ela vai. Coisas pequenas assim. No meu nome, você vai voar enfermo. No meu nome, você vai te desmarcar e vai tomar de veredas e descobriando e ele vai morrer. No meu nome, você vai expulsar demônios. De pequenas, do mundo grande. No meu nome, você pedirá quando quiser com o Pai e ele vai. O que eu faço com esse nome? Porque essa mãe faz com o computador Nós não entendemos o poder de quem é a minha mão, irmãos Nós não sabemos o que temos de autoridade Nós não temos entendimento, por isso não nos incluímos Eu não quero entender, eu quero que o pastor faça carinho Eu não quero ter autoridade para expulsar o demônio da minha esposa Eu vou trazer na terça-feira Porque tem o pastor Tom, tem o Wilson Santo, o pastor Wilson Santo, o pastor Alexandre, o pastor E eles expulsam, ei, Deus chamou você E confiou a você o nome que está acima de todo o nome Toma posse dessa autoridade e começa a dar a escolha da tua casa Você está entendendo? Nós vamos sair do nível humano E vamos entrar em uma dimensão diferente em que as pessoas querem Esse é o compromisso de Deus para você, amém? Glória a Deus João capítulo 3, versículo 1 Diz a senhora Aqui que o senhor dizemos um homem chamado Nicodemus Um dos principais dos judeus Este foi ter com Jesus de noite E disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus Pois de quem pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele? Pois de quem pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele? Então, eu vou ficar só até aqui Então, lendo o livro de novo Diz assim, ó Ora, abri entre os fariseus um homem chamado Nicodemus Um dos principais dos judeus Este foi ter com Jesus de noite E diz assim, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus Pois de quem pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele Mas, atenção aqui Eu vou ficar só nesse pedaço Eu entro nisso de tudo Nós vamos tratar aqui de antítese O que é antítese? Antítese são comparações feitas dos opostos São coisas opostas A Bíblia é anotada disso Como luz e trevas Como frio e quente e mamor Como céus e terra A Bíblia é anotada disso Nós vamos tratar de algumas coisas nesse sentido, essas feiras Mas hoje eu não vou conseguir entrar nisso Mas eu queria introduzir o assunto Presta atenção Nicodemus, ele era um sacerdote Formado por uma história judaica Com todo o conteúdo religioso da Bíblia Não tem um livro do Antigo Testamento Que você chegasse para Nicodemus e perguntasse Quem foi o profeta tal que ele não tivesse? Nos faz esse profeta para ele alcançar Não tem um livro do Antigo Testamento Que você chegasse para Nicodemus e perguntasse para ele Quem foi Davi? Quem foi Elias? Quem foi Eliseu? Quem foi Micaías? E ele não escrevesse para você toda a história desse personagem Com conteúdo Conhecia toda a história do Antigo Testamento Sabia tudo o que ele ensinava Nicodemus era Como um professor Ou como um coordenador de uma escola dominical hoje Alguém que eu não hoje não tem alguma discussão de mim Mas sabia muito da Bíblia Muito antes do Testamento Ele não era qualquer um E ele foi atraído E ele foi buscar Jesus de noite Por que ele foi buscar Jesus de noite? Para que ninguém o visse indo procurar um Galileu Ou um Nazareno Ou Jesus Que até então era discriminado Então ele foi de noite E ele chega dentro de Jesus E ele fala Senhor Eu sei que o Senhor veio de Deus Por que? Você tem que ter certeza que eu sou de Deus Preste atenção muito E quando ele nos fala Eu tenho certeza que o Senhor é de Deus Por que você tem essa certeza, Nicodemus? Porque ninguém pode fazer os sinais Que o Senhor está fazendo Se de Deus não te permite Então eu entendi Nicodemus foi atraído até Jesus Não por quem Jesus era Mas por causa dos sinais Que Jesus foi manifestado E o primeiro sinal De um relacionamento imaturo É um relacionamento com Deus Vaziado no ensinar de Deus Eu não estou dizendo que imaturo Presta atenção Eu não estou falando que imaturo é pecador Eu estou falando que imaturo não acessa a herança Eu não estou dizendo que é pecado ser imaturo Você pode ser imaturo Acha sua vida se você quiser Mas a herança é dar tudo Mas bênção de Deus É para quem sabe administrar a bênção de Deus Nicodemus não era pecador Nicodemus é imaturo Um Senhor de idade E ele se aproxima de Jesus Por causa dos sinais de Jesus E não por quem Jesus era Ele gostou do cara de Jesus e disse Não, eu vim te buscar Porque só tu tens a palavra de vida eterna Não foi Deus Eu vim te buscar Por causa dos sinais que o Senhor faz Ninguém faz esse sinal, Mestre É se eu te amigo de Deus E nós estamos vivendo o tempo de uma igreja Que busca Deus por causa dos sinais E não por causa de quem Deus é Se você dependir de sinal Para se relacionar Você está sinalizando Com uma certa maturidade Porque sinal é bom de contato Jesus por várias vezes Ele recrutinou Pessoas que o buscaram por causa dos sinais Jesus disse Perguntado para ele Os apóstolos que o seguiam Dizem Por que sinal o Senhor nos dá E ele disse Se eu não dou sinal do meu irmão Você não toca com a Jonas Que você faz ver Esse o que Jesus estava falando Ele disse Que essa lei que eu sou É o mesmo que aconteceu com o Jonas Vai acontecer comigo A mesma maneira como o Jonas Ficou três dias Ele chorou com o peixe Eu vou morrer por meus três filhos Mas ao vencer um dia Eu ressuscitarei E esse é o sinal Você quer um sinal O que Jesus é real Ele está vivo Sentado à direita de Deus Todos os dias Ele desperta Você convida E te acompanha Por onde quer que você vá E não assinar O maior do que é A vida de Deus Porque eu não lembro de você Nós temos que parar De ficar buscando ver anjos Para saber se Deus existe Temos que parar De ficar buscando Sinal de curas Maravilhas Para ter fé Para ter convicção De que Deus é real Você creia no anão Deus é real E Ele está nesse lugar E Ele tem que botar Na tua vida Primeira coisa Que Jesus Repreendeu E que podemos Foi isso Não Jesus Repreendeu Repreendeu Vamos lá Eu vou reivindicar Eu vou reivindicar Eu prometo Jesus repreendeu Isso Repreendeu Veja comigo Versículo 3 Que vai a resposta De Jesus Não De começado Dois Presta atenção Irmãos Vê se Jesus Não repreendeu Ele disse assim O que que podemos Versículo 2 Este foi o tempo Jesus de noite Disse Rabi Sabemos Que é mestre Livre de Deus Hoje ninguém pode Fazer Estes sinais Se tu faz Se Deus Não estiver Com ele Ou seja Eu estou vendo O sinal Eu estou vendo O sinal Por isso que eu sinto Que você é de Deus Eu estou vendo O sinal E isso testifica Que você é de Deus Aí Jesus responde Para ele Lembre-me isso Irmãos Olha o que Jesus diz Respondendo Jesus Em verdade Em verdade Eu te digo Se alguém Não nascer De novo Não pode Ver O reino De Deus Não Jesus não repreendeu Repreendeu Como pastor Assim Você está Vindo me Luzar Porque você Viu o sinal Pois eu tenho Algo maior Para você O reino De Deus Mas para viver O reino De Deus Natural Como você é Você nunca verá Você quer caminhar Comigo? Então a conversa Acaba aqui Lá Se desvou Vivendo Porque todo Perconhecimento Homem Podemos Não conseguiu Trazer você Para uma direção Diferente De relacionamento Com Deus Você veio Por causa de sinais Que você gosta De viver É isso Você gosta De viver Então Para ver O reino De Deus Encarecer de novo Ou fique vivendo De sinais Maravilhas Ou fique vivendo Vivendo Que eu termino Que eu termino Aqui é Precisamos Rescer de novo Fique de bem Eu não vou poder Continuar Mas eu vou Continuar Sem ano que vem Eu ainda não Reprei na revelação Eu preciso Entrar Mas eu queria Eu queria te introduzir Nesse assunto Qual é a sua proposta Pastor A minha proposta Como pastor Nesse lugar É pegar a sua mão E te levar Nesse lugar Onde você já tem Vindo Mas você vai ter Que me acompanhar Eu vou repetir A minha proposta Como um dos pastores Nesse lugar É pegar a sua mão E te levar Para um lugar Onde Deus afirmou Que todas as bênçãos Já estou para você Mas para ir para este lugar Você vai ter que Viver na minha mão E ir comigo Aconteceu uma situação Eu vou falar Só isso para a gente orar Aconteceu É de verdade Você sabe que Quando eu falo Com a menina Não é brincadeira Não, tem que até Não puder Aconteceu uma situação Muito interessante Eu estava andando Com o Exo E para ele Não, me puxa para lá Não, me puxa para cá Aí eu vou por ele Vem para ele Vem para ele Aí ele vira para cá Eu estou indo E me divertindo Irmãos, eu estou fazendo Me divertindo para mim Tipo, vem pai Vem pai Vem pai Isso aí era aquela Pracena ali Com a menina E os meninos Jogando bola Ele querendo entrar No meio do campo Eu fui com ele E sobe na grade Vem pai Sobe na grade Aí eu estou A Ian Diagnize André Chegou A gente Para poder Vamos ir embora E aí Quando ela chegou Era a hora De ir embora E aí Eu puxei ele Na direção dela Quando eu puxei Na direção dela Eu falei não Tipo, o cara Fica aqui Brincando E eu não Filho É uma coisa Vamos, vamos, vamos Puxando Aí eu falei Tem que ir Rapaz Peguei ele Rotei o colo E acabou Fui E nessa hora E nessa hora O Espírito O Espírito do Santo Falou pra mim Assim é Como o pai Que está no céu Durante um tempo Ele fica brincando Com vocês Deixar você Pra onde você quiser Mas chega uma hora Que ele coloca Sobre a alegria dele E ele te pega No colo E diz Agora você vai Pra onde eu quero Porque o pai Sou meu Mesmo Contrairado Eu vou repetir Existe um lugar Onde tantas vezes Eu vou liberar Pra você A minha proposta É pegar a tua mão E te levar lá Mas faz vezes Que você vai ficar Contrairado Às vezes você vai ter que Mas meu pai Sabe o que é melhor pra mim Quantos querem Que eu fecho os seus olhos E confio no Senhor Irmãos Eu sinto uma presença De grande pessoa Eu sinto pessoas Que estavam sem direção Estavam O que que eu estou fazendo Nessa igreja O que que está acontecendo E que hoje Ele está te pegando No colo Como eu fiz Com meu filho E me dizendo Eu estou assumindo O controle da tua vida A partir de hoje Sou eu Que vai te levar Você pode nunca entender Por que você gosta De brincar na pracinha Mas você fica porra É um tempo de maturidade Que está chegando Pra você As minhas pensas São pra filhos de maduros Filhos maduros Filhos ruios Filhos maduros Percebe a graça Alcançar o meu espírito E vem Filho de Deus Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri